E a exposição agropecuária de Rio Preto começa na semana que vem, mas muita gente já se prepara para receber visitantes de toda a região. Os hotéis, por exemplo, esperam um aumento nas reservas durante os dias do evento. Serão cinco dias de expor Rio Preto, muitos negócios que podem ser fechados e a população flutuante da cidade aumenta bastante. Nos bares, restaurantes e no comércio, o movimento deve ser grande neste período. Um evento técnico como é o da exposição este ano, traz uma movimentação de pessoas qualificadas, turisticamente falando. São pessoas que vêm para cá e não vêm só para passear, vêm para consumir, vêm para trabalhar e vêm também usufruir da cidade. Um dos setores que mais estão otimistas com a expô deste ano é o setor hoteleiro. Isso porque não são somente os visitantes que ficam hospedados por aqui. Muitos empresários que vêm de outras cidades acabam ficando na cidade durante todo o evento. Este, no centro de Rio Preto, fica quase lotado quando tem eventos na cidade. São 65 quartos e a expectativa do diretor para esses dias de feira é das melhores. A gente acredita que este ano nós vamos ter uma visitação maior na cidade, o que é muito bom para a hotelaria. O Rio Preto hoje está repleto de bons hotéis e esses hotéis agradecem a realização desses bons eventos como vem acontecendo. Neste ano, a Expo Rio Preto estará voltada para a parte técnica, valorizando as raças de corte e de leite e para o empreendedorismo, com focos nos negócios e na tecnologia. Diferente dos outros anos, a Expo não vai contar com grandes shows, mas terá uma programação recheada de atividades para toda a família. Então, nós teremos shows de música, de cantores, violeiros, tocadores de banjo, saxofonistas, esparramados pela exposição. No palco principal, nós teremos algumas apresentações de shows com duplas sertanejas muito conhecidas, muito boas, mas com enfoque regional. Uns shows mais intimistas.